Música Santo nome comparável em Jesus o amado teu Reino, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Levado contigo o nome de Jesus o salvador Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Nome bom, doce a fé A esperança do povo